Eu conheço cada palmo desse chão É só me mostrar qual é a direção Quantas idas e vindas, meu Deus, quantas voltas Viajar é preciso, é preciso Com a carroceria sobre as costas Vou fazendo frete, cortando estradão Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Por onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com um parafuso Mas não nego a elas meus apertos Coisas do destino e do meu jeito Sou irmão de estrada e acho muito bom Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Nessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as mulheres Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Mas quando eu me lembro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que me morde a boca da saudade E a lembrança E a lembrança me agarra e profana O meu tino forte de homem E é quando a estrada me acode Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Nessa terra, todas as cidades Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete Eu conheço todos os sotaques Desse povo, todas as paisagens Dessa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Que Deus te abençoe